Ah, o frio. O que devemos fazer no frio? Será que devemos nos entupir de café quente? Ou devemos dançar que nem Happy Feet ou pinguim? Não sabemos. A única coisa que eu sei é que defecar no frio é muito ruim. Ai, caralho, tá frio, bro! E é por isso que eu pego o papel higiênico e faço uma caminha na privada pra ficar mais quentinho. Façam isso. Então, eu resolvi questionar sobre o frio. Aí tem remédio pra frio? Tem. É que eu tô com frio. Tem remédio pra isso, não? Tem. Quanto que é? 10 reais. Como que é esse remédio? É o melhor que tem. Como que é? Explica aí. Tem, pra frio, pra calor. Mas como que é esse remédio? Você não explica, meu. Pra tomar. Mas daí você toma e é automático assim? Você fica quente? É. Caramba, você toma isso aí? Eu não. Oi. Opa, tudo bom? Pois não. Tem remédio pra frio aí? É que eu tô com frio. Tem, tem sim. Qual que é? Cobertor. Cobertor. Quer dormir de conchinha comigo? Pode ser. Paga quanto? Não, aqui pagar o quê? De graça, rapaz? Não, se pagar, não é dólar. Boa tarde, que posso entrar? Opa, aí tem remédio pra frio? Pra frio? É que eu tô com frio. Isso era bom. Não tem, não? Esse não tem. Por que você não inventar um? Eu? É. Eu tô tentando inventar um. Inventar um aí, cara, que a gente toma e fica quente do nada assim, automático. É, tem que tomar conhaque pra esquentar. Pode crer. Farma, Tânia, boa tarde. Oi, Tânia. Quem é? É o João. João, João, não sei quem é o João. É, eu também não sei quem é, Tânia. Eu tô ligando aí. Aí tem remédio pra frio? Não tem. Se tivesse, eu já tinha tomado. É porque tá frio pra caramba, né? Tá, me dói os ossos. Então, eu fui precisar como se proteger do frio. Daí eu achei dicas úteis para se proteger do fio ter... Do frio. Terra. Ah, sim. Sempre que possível, mantenha-se próximo de quem te ama. É fato. O calor humano é o melhor... Mas ninguém me ama. Bora ver uns otários caindo na neve? Não, essa aí vai dar bosta. Vai dar muita bosta! Ai! Oh, meu Deus! You alright, dude? E o cara pergunta, você tá bem? Eu ia tá bem depois de uma desgraça dessa? Ô, louco. Isso aí manja. Não, não manja. Não manja, não. Que isso? Derrapou. Tá derrapando na neve. Beleza. No... Que isso? A criança... A criança! Eu só ia deixar, foda-se. Deixa essa criança ir embora. Ele tá indo. Vixe, isso aí vai dar bosta. Vai dar bosta. Vai dar merda. Parabéns ao outro. Ai, que dor. Nossa, velho. Mano, essas boias. Sempre dá bosta com essas boias. Que que é isso, mano? Olha lá. Nossa. Oh, meu Deus! Ah, de boa. Não foi tão doloroso assim, né? O cara foi ajudar. Ah, não. Mas... Ai. Que que é isso, velho? Duas idiotas. Olha o cara de bike. Nossa. Olha o bike do maluco. Vamos ver isso aí. Que que é isso? Picado idiota. E eu achando que eu era idiota. Ah, isso aí vai dar bosta. Do que que o cara tá fazendo também? E se pediu? Tá pedindo. Ah, se fodeu. Eu vou cair. Ai, meu saco. Olha os idiotas. Olha lá. Nossa. Fundou. Olha o moleque. Tá nafragando, velho. Olha o outro. Vai fazer umas manobras, hein? Ó. Esse aí é... Não é bom, não. Não é bom. Esse aí é profissional mesmo. Esse aí é profissional mesmo. Caraca. Que é isso? Que que é isso? Uma bola de neve. Ai. Nossa, que... Nossa, meu coração. Mano. Se pegasse no cachorro, ia chorar demais. Mano, não, não, não. Olha isso. Ai. Que susto, velho. Esse aí vem lá de longe só pra levar um capote. Não, não, não. Não, não. Ué. Ih, que bom. Não, não, não. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Atenção. Não usem um saco de pão para se proteger do frio. Isso é coisa de idiota.